Música Música A me gata Vida tega chama Me gacou dega mano Calim chukubé de sona E cana sirama e de reni besana Si santo a uja vira O herede becana Nem a glu mogolá Nem a glu amandata mogolá Nem a glu mogolá Me gaba na siri mogolá Mama son sinikene ya la Ala delike ikananina Ni mama sa kobe juru bi la Ika na sali a wili ikita ta ta Godofale na, imu alhamdulila Disate me somela Me gata gama ubeka Semante sima Te nanda donkerela Mogo chuku kashila Ani chisko kerela E kodofale na Megatawa ubeka Disate me somela Megatawa ubeka Nanananananana Mhmmm smoky on it Transcrição e Legendas Pedro Negri